Eu quero adorar o teu olhar Vem iluminar, vem deslumbrar os olhos meus, olhos de fina Vem, não fujas não, sem teu olhar quero morrer, que importa a vida Vem, quero viver, ó terna luz dos olhos teus, querida Vem, querida Vem, não fujas não, sem teu olhar quero morrer, que importa a vida Vem, quero viver, ó terna luz dos olhos teus, querida Vem, querida